Quando eu sigo pra dançar Eita, fuga do danado, o suor vai derramando, vai pegando, vai grudando a poeira do arrastado Eita, fuga do danado, o suor não doce o louco, você aqui não gasta o sonho, só não tá apertado Com a pancada dessa banda, não tem nego que resista, eu vou com a sua toqueada Igual a esse, se eu for nele, eu tô com a venta pra apagar, todo do dedo no cheiro Eita, que cabra da peça, se toca muito, não se mexe na queimadura do hotel Chegou, 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 a banda porra molhão, que no forro é bem melhor Chegou, 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 pra animar a moça não chegou, porra molhão Chegou, 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 a banda porra molhão, que no forro é bem melhor Chegou, 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 pra animar a moça não chegou, porra molhão Chegou, porra molhão Junto com vocês, bem bonitinho, bem E aí, como é que é? Quando eu chego pra dançar, o forro é bem animado, pego logo a minha dama e começo a balançar Eita, pincado, danado, o suor vai derramando, vai prendendo, vai fritando, a poeira do arrastado Eita, pincado, danado, o suor, não tô sonhando, não sei que nunca dançou e o salão tá apertado Com a pancada dessa banda, não tem nego que resista, eu vou com a sua toqueada Igual a esse, se eu for nele, eu tô com a venta pra apagar, todo do dedo no cheiro Eita, pincado, danado, a peça, toca muito, não se mexe na pintura do mundo Chegou, 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 a banda porra molhão Chegou, 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 a banda porra molhão que no forrão é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moça não chegou, porra maior Chegou, chegou, chegou A banda porra maior que no porra maior é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moça não chegou, porra maior Chegou, chegou, chegou A banda porra maior que no porra maior é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moça não chegou, porra maior Maravilha! Essa é a emoção do porró Manda Forró Maior, diretamente do Palácio do Forró, aqui em Fortaleza Viva! É a Forró Maior, ao vivo! É a Forró Maior, ao vivo! Fiquei apaixonada, foi paixão, amor E o meu coração contigo, amor Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Eu já chamei seu nome pelo rádio E você não lhe dou Telefone ou me dê notícias, por favor Eu já chamei seu nome pelo rádio E você não lhe dou Telefone ou me dê notícias, por favor Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Simbora, o chamegando, o chamegando Se nem logo ele parou Tão delicado ele me perguntou De onde vais? E os seus olhos pelo retrovisor O rosto lindo e o olho aceitou E tô bom demais Como num conto de fadas Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração contigo, amor Como num conto de fadas Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E o meu coração contigo, amor Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de gente ver Taxi, o meu motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado, preciso de um jeito de ver Vem, fica comigo, ye ye Vem, fica comigo, ye ye Faça de mim o seu amor bondido Vem, fica comigo, ye ye Vem, fica comigo, ye ye Faça de mim o seu amor bondido Faça de mim o seu amor bondido É só! Pra já negar Viaje nessa emoção Forró, maior Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Vem, não vá Passa de mim o seu amor bondido Vem, fica comigo, ye ye Vem, fica comigo, ye ye Passa de mim o seu amor bondido Passa de mim o seu amor bondido Passa de mim o seu amor bondido Por isso meu coração Honda Passa de mim o seu amor bondido Passa de mim o seu amor bondido Vem ficar comigo Faça de mim o seu amor bandido Vem ficar comigo Faça de mim o seu amor bandido Faça de mim o seu amor bandido Faça de mim o seu amor bandido Faça de mim o seu amor É muita emoção, forró maior Gravando seu primeiro CD ao vivo Ah, se você ficasse comigo Ah, se você fosse meu amigo Eu não vivia mais nessa solidão Ah, se você chegasse agora E me falasse amor não chora Porque te amo, não vou te abandonar Mas você é apenas um sonho perdido Um conto de fadas, um mundo esquecido Só de esperança consigo caminhar Quem sabe um dia tudo aconteça E nunca jamais você me esqueça E me se amarre pra sempre me amar E eu serei a estrela mais linda do céu O fogo mais doce do mel A cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão Eu juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu O fogo mais doce do mel A cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão Eu juro que eu vou fazer amor É a emoção do forró O viajo nela Ah, se você ficasse comigo Ah, se você fosse meu amigo Eu não vivia mais nessa solidão Ah, se você chegasse agora E me falasse amor não chora Porque te amo não vou te abandonar Mas você é apenas um sonho perdido Um conto de fadas do mundo esquecido Só de esperança consigo caminhar Nem sabe um dia tudo aconteça E nunca jamais você me esqueça E me se amarre pra sempre me amar E eu serei a estrela mais linda do céu O fogo mais doce do mel A cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão Eu juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu O fogo mais doce do mel A luz da minha escuridão E eu serei a estrela mais linda do céu O fogo mais doce do mel A cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão Eu juro que eu vou fazer amor E eu serei a estrela mais linda do céu O fogo mais doce do mel A cinderela que você beijou E eu farei de você a mais linda canção A luz da minha escuridão Eu juro que eu vou fazer amor Aí meninas Eu canto que vocês respondem, valeu? Porque voces são lindas Maravilhosas Menina linda Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Naquele dia E você se foi, e o nosso amor, vim comprar depois Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Menina linda, não sei viver, sem teu amor, longe de você Naquele dia, e você se foi, e o nosso amor, vim comprar depois Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Segura aí na palma e na mão, vai! Que lindo! Menina linda, não sei viver, sem teu amor, longe de você Naquele dia, e você se foi, e o nosso amor, vim comprar depois Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver, sem teu amor, longe de você Segura aí na palma e 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 na pal Alô Mulheres Briguentas do Brasil Só comprou um assadinho, falta o feijão, alonjo, açúcar, farinha, falta o leite do menino e o tempero da cozinha É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar O cabelo da peste porque não me avisou, falta café e sabão que a gente não comprou Só também acabou e dessa vez eu não sabia, o perfume do menino paguei na mercearia O resto da conta é velha por dois anos que eu devia É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar É que o salário não subiu, nada pode melhorar, e o dinheiro que eu ganho não dá nem pra escapar Peneira aí moçada forrozeira Eu já tô peneirando o meu bichinho O porró aqui tá cheio, cheio de mulher E de fril Anfang também É porró maior e você tudo a ver Vai! Tchau, 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 Tchau Valeu! Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Ele não sabe do mal que me fez Tá fazendo um mês que tudo acabou Joga passando com minha viola Contando a história de um grande amor Ai, paixão Está virando uma ferida Mesmo assim Não vou desistir da vida Ai, paixão Está doendo até demais Ai, paixão Por favor, me deixe em paz Dedo no fone, sanfoneiro Bonito, garoto Vem nessa pisada que eu também vou Vou com você Bom demais Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Tenho razão de ser um sonhador Meu primeiro amor me deixou assim Eu que gostava tanto, tanto dela Mas o pai dela tirou a de mim Ele não sabe do mal que me fez Tá fazendo um mês que tudo acabou Joga passando com minha viola Contando a história de um grande amor Ai, paixão Está virando uma ferida Mesmo assim Não vou desistir da vida Ai, paixão Está doendo até demais Ai, paixão Por favor, me deixe em paz Demais Essa é a emoção do forró Banda forró maior Diretamente aqui No palácio do forró Pra você Vem nessa Aí, Brasil Essa é a banda forró maior A emoção do forró Diretamente do palácio do forró Em Fortaleza Junto dessa moçada maravilhosa Aí, moçada Toda hora Você diz que vai embora Afronta as malas Mas tem medo de partir Não se decide Fica nesse vai, não vai Já estou cansado Do teu modo de agir Você precisa Dar um jeito em sua vida E você não pode Viver nessa indecisão Me diga logo Se fica ou vai embora Entre nós dois Não pode haver desculião Eu não aguento Viver nessa solidão Me diga o motivo Dessa tal separação Eu não entendo Me diga se demora Precisa você solver Nossa vida aqui e agora Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais somos você Quero ouvir Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais somos você Como é que é? Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais vamos nos ver Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais vamos nos ver Sentir firmeza Sentir firmeza De paz Agora a mãozinha lá em cima Batendo palmas comigo Vai! Aí! Aí! Toda hora você diz que vai embora Abro as malas Mas tem medo de partir Não se decide Fica nesse Vai não vai Mas não cansado Eu morro de agir Você precisa dar um jeito Em sua vida Você não pode viver nessa indecisão Me diga logo Se fica ou vai embora Entre nós dois Não pode haver tesurião Eu não aguento Viver nessa solidão Me diga o motivo Dessa tal separação Eu não me entendo Me diga se demora Precisamos resolver Nossa vida aqui e agora Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais vamos nos ver Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais vamos nos ver Como é que é? Aqui e agora Nunca mais vamos nos ver Tem que ser aqui agora Nunca mais vamos nos ver Aqui e agora Dessa vez é pra valer Tem que ser aqui agora Nunca mais vamos nos ver Segura a sancone Maravilha É, é a emoção do forró Manda forró maior É a forró maior Ao vivo Viaje nessa emoção O lindo da natureza Vejo em você Cada troço sem raízes Contigo eu quero viver É uma sensação de fantasia Só presente no dia a dia Um sentimento louco e forte Me prende a você Quero te poder tocar Como um ser probertor Quero te poder beijar Como um beijo, beijo a flor Quero te poder tocar Como um ser probertor Quero te poder beijar Como um beijo, beijo a flor Amor, amor Prispe do meu coração Amor, amor Minha luz de inspiração Amor, amor Prispe do meu coração Amor, amor Minha luz de inspiração Venha, venha, chamega O lindo da natureza Vejo em você Cada troço sem raízes Contigo eu quero viver Emocres e fantasias Estão presente no dia a dia Um sentimento louco e forte Me prende a você Quero te poder tocar Como um ser probertor Quero te poder beijar Como um beijo, beijo a flor Quero te poder tocar Como um ser probertor Quero te poder beijar Como um beijo, beijo a flor Amor, amor Prispe do meu coração Amor, amor Minha luz de inspiração Amor, amor Prespe do meu coração, amor, amor Prespe do meu coração, amor, amor Prespe do meu coração, amor, amor Minhas luzes, respiração Agora vocês comigo Amor, amor Presque do meu coração, amor, amor Minha luz e inspiração, amor, amor Presque do meu coração, amor, amor Minha luz e inspiração Aí moçada, é forró maior ao vivo Carinhosamente, só pra vocês É só, é só, Xanego Eu quero ouvir vocês, agora comigo O nosso amor não tem solução Você me magoou, não vou lhe dar o meu perdão O nosso amor não tem solução Você me magoou, não vou lhe dar o meu perdão Eu não sei por que você me abandonou Deixando a marca no peito de quem te amou Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem Tá lindo, 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 lindo O nosso amor não tem solução Você me magoou, não vou lhe dar o meu perdão O nosso amor não tem solução Você me magoou, não vou lhe dar o meu perdão Eu não sei por que você me abandonou Deixando a marca no peito de quem te amou Ficou a tatuagem Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem E uma solidão E uma solidão Tanta saudade No meu coração Ficou a tatuagem E uma solidão Tanta saudade No meu coração E uma solidão Aí rapaziada, direto no seu coração Gostava tanto desse amor até que um dia Com desprezo e companhia ele desapareceu Deixou-me presa nesse beco sem saída Acabou com a minha vida, estragou um sonho meu Me conheceu, me conquistou, me enlouqueceu de amor Me iludiu, me seduziu e depois me deixou Fiquei nadando de saudade e solidão Sentindo frio no meu peito e dor no coração Agora comigo! Não posso mais viver entrega a este amor Meu coração forte se apaixonou E agora chora esta solidão E assim eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance que não passou de uma ilusão Não posso mais viver entregue a este amor Meu coração forte se apaixonou E agora chora esta solidão E assim eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance que não passou de uma ilusão Se embora no chamego Tem a corró maior ao vivo pra vocês Gostava tanto desse amor até que um dia Por desprezo ele alia e me desapareceu Deixou-me presa nesse beijo sem saída Acabou com a minha vida Estragou um sonho meu Me conheceu, me conquistou, me enlouqueceu de amor Me iludiu, me seduziu e depois me deixou Fiquei nadando de saudade e solidão Sentindo frio no meu coração Não posso mais viver entregue a este amor Meu coração forte se apaixonou E agora chora esta solidão E assim eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance que não passou de uma ilusão Só vocês A sua magia entregue a este amor Meu coração forte se apaixonou E agora chora esta solidão E assim eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance que não passou de uma ilusão Não posso mais viver entregue a este amor Não posso mais viver entregue a este amor Meu coração forte se apaixonou E agora chora esta solidão E agora chora esta solidão E assim eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance que não passou de uma ilusão Tô, 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 tô Tô com a madonela e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama no meu coração Tô, tô, tô Tô com a madonela e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama no meu coração Essa menina não tem 13 anos Daqui deixa o cara louco de paixão Quando ela usa o batom bem velho Apala as estruturas do meu coração Quando ela usa o batom bem velho Apala as estruturas do meu coração Cintura, pina, cabelo e sorridos Seja que menino que dá gosto ter É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer Seu beijo é gostoso, tem sabor de mel Subo até o céu, ela é uma loucura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Tô, tô, tô Tô com a maduna e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama do meu coração Tô, tô, tô Eu tô com a maduna e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama do meu coração É direto do palácio do forró ao vivo É um pecado, mas o que é que eu faço? É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer É um pecado, mas o que é que eu faço? Ela é um pedaço e vai me enlouquecer Seu beijo é gostoso, tem sabor de mel Subo até o céu, ela é uma loucura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Quando ela passa de perna de fora Ninguém me controla, ninguém me segura Tô, tô, tô Tô com a maduna e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama do meu coração Tô, tô, tô Tô com a maduna e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama do meu coração Tô, tô, tô Tarde nem chama do meu coração Tá, tá, tá Tarde nem chama do meu coração Tô, tô, tô Mas eu tô com a maduna e não tem jeito não Tá, tá, tá Tarde nem chama do meu coração E essa vai pra todas as meninas de 15 anos aqui no Palácio do Forró Que tão curtindo aqui essa festa com as covas Dois mercadorias Alô moçada, se liga nesse sucesso o forró maior Alô moçada, se liga nesse sucesso o forró maior Alô moçada, se liga nesse sucesso o forró maior Alô moçada, se liga nesse sucesso o forró maior Não vira e mexe, mexe, vira, tira e bota, bate, tira Rela, rela, melamela de batom No meio de sal e sal e desce lá em cima Nos botões da concertina da banda Forró, malha, que bom Não vira e mexe, mexe, vira, tira e bota, bate, tira Rela, rela, melamela de batom No meio de sal e sal e desce lá em cima Nos botões da concertina da banda Forró, malha, que bom E aí? Todo mundo nesse chão, né, gado? Vem! Gosto de vir a voar no mar Carapongue do chinó Mas na terra gosto de vença Com nervoso, ei, mulher, pique, forró Gosto de vir a voar no ar Carapongue do chinó Mas na terra gosto de vença Com nervoso, ei, mulher, pique, forró No vira e mexe, mexe, vira, tira e bota, bate, tira Rela, rela, melamela de batom No meio de sal e desce lá em cima Nos botões da concertina da banda Forró, malha, que bom No vira e mexe, mexe, vira, tira e bota, bate, tira Rela, rela, melamela de batom No meio de sal e desce lá em cima Nos botões da concertina da banda Porra, ó, manhão, que bom Tu vire, mexe, mexe, vira, tira, bote, bote, tira Rela, rela, melamela, mela de cartão Tu me deçала, estou bem, desce lá em cima Nos bo souvent, da contentina Na banda, porra, ó, manhão, que bom Tu vire, mexe, mexe, vira, tira, bote, bote, tira Rela, rela, melamela, mela de cartão Tu me deç exams, estou bem, desce lá em cima Nos bofonos, da concertina Na banda, porra, ó, manhão, que bom Segura a sanfone Tá bonito e tá gostoso É a banda forró maior Na emoção no forró Vá! Que nós somos Numa certa madrugada Eu peguei uma estrada Cheia de encerração Numa curva perigosa Deslizei, pisei no freio Derrapei a contramão Mais à frente e à direita Avistei alguém parado Acenando com a mão Eu parei ao lado dela Perguntei o que fazia Sozinha na escuridão Era uma moça linda Toda vestida de branco Me chamou logo a atenção Me pediu uma carona Precisava chegar logo Pra cumprir sua missão Quando eu olhei de lado Fiquei todo arrepiado Bateu forte o coração Percebi naquela hora Que nunca ria sozinho Sem ninguém na direção Ela disse Ela disse não se assuste E você agora está Sob minha proteção Vá seguindo seu caminho Com sua carga pesada Muita paz no coração Seja sempre Seja sempre um bom filho Que o pai guiará Por essa imensão Por essa imensão Aquele anjo Aquele anjo Aquele anjo Era Maria Santa Maria Mãe de Jesus Aquele anjo Que nos contou Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Aquele anjo Aquele anjo Que nos contou E o anjo Que nos contou Mãe de Jesus Para todo o Brasil E essa música vai pra todas as mulheres Que estão usando calcinha preta E é só emoção, vai! Fazendo um tom prazer um dia Eu perdi minha alegria Novamente entristeci Quando num dado momento Entrei num departamento E vendi a lingerie Vecida num manequim E vem de frente pra mim Vem só pra machucar Como um golpe de marreta E aquela calcinha preta Que eu costumava usar Calcinha preta Milaica tão bonita Minha má ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Rendada, bem fumada Desombrada, minha amada Quando vestia você Sinto saudade Sinto saudade Dos momentos que vivemos Nos amamos, nos fazemos Juramos não nos deixar Tanta alegria Pensei que fosse só minha Mas um dia a calcinha Ela vestiu pra outro olhar Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta De laica Tão bonita Minha má ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Calcinha preta Rendada, bem fumada Deslumbrada, minha amada Quando vestia você Fazendo compras um dia Eu perdi minha alegria Novamente entristeci Quando num dado momento Entrei num departamento E vendia lingerie Vestida no manequim E bem de frente pra mim Veio só pra machucar Como um golpe de marreta E aquela calcinha preta Que eu costumava usar Quero ver comigo agora Calcinha preta De laica Tão bonita Minha má ficava frita Quando olhava pra você Eu quero ouvir só vocês Como é que é? Vai! Calcinha preta Rendada, bem fumada Deslumbrava, minha amada Quando vestia você Sinto saudade Dos momentos que vivemos Nos amamos, nos fazemos Joramos, não nos deixamos Tanta alegria Pensei que você sou minha Mas um dia a calcinha Ela vestiu pra outro olhar Só vocês comigo Preta De laica Tão bonita Minha má ficava frita Quando olhava pra você Calcinha preta Calcinha preta Rendada, bem fumada Deslumbrava, minha amada Quando vestia você Mais um vez vocês comigo Calcinha preta De laica Tão bonita Minha má ficava frita Quando olhava pra você Mais um vez Calcinha preta Rendada, bem fumada Deslumbrava, minha amada Quando vestia você Só forró maior Essa é a emoção Pra essa moçada forrozeira Simó Eu não falei pra vocês Agora vai Palmeira da mão No chamego Dança a bola No fim de cada gostoso Pra bandar Porró maior Essa légua Forrozeiro Marcando passo ligeiro A emoção Do porró Pegue logo Sua neguinha Se junta Com seu bichinho A tua dama Tem um chão Bom É pra forró Dama Só se vê o craqueado Da negrada No salão Dance nessa pisada Que a gente vai dar levada No compasso do baião É a banda Forró maior Que o poupão Acha melhor É a banda Forró maior Que o cabra Dá no gogão É a banda Forró maior Que o poupão Acha melhor É a banda Forró maior Que o cabra Não fica só Tá bonito demais Gente boa O meu Ceará Dá-se a linha Com as cordas Vai Tchau 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 O chamego Dança a bola No fim de cada gostoso Da mão Da porró maior Dança a légua Forrozeiro Marcando passo ligeiro A emoção Do porró Pegue logo Sua neguinha Se junta Com sua bichinha Tua dama Até o chão Dó Eta porra Dama Com sua filha Cagueada Da negada No salão Dança nessa pisada Que a gente Banda levada No compasso do baião É a banda Forró maior Que o poupão Acha melhor É a banda Forró maior Que o cabra Dá no gogó É a banda Forró maior Que o poupão Acha melhor É a banda Forró maior Que o poupão Não fica só É a banda Forró maior Que o poupão Acha melhor É a banda Forró maior Que o cabra Dá no gogó É a banda É a banda forró maior, que o povão acha melhor, é a banda forró maior, que o cabra dá no gogó. É a banda forró maior, que o povão acha melhor, é a banda forró maior, que o cabra dá no gogó. Agora somos peneirar, é forró maior, a emoção do forró. Mulher, onde é que tu andava, mas que bicha descarada só agora apareceu. Pouquinho e meio, estava resolvendo um assunto importante que comigo aconteceu. Amorzinho, o que foi que você fez? Sua roupa está melada e suja de capim. Será que você está metendo sua vida em perigo, sem dizer nada pra mim? Pezinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorar, se é meu amor é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Pezinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorar, se é meu amor é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Mulher, onde é que tu andava, mas que bicha descarada só agora apareceu. Pouquinho e meio, estava resolvendo um assunto importante que comigo aconteceu. Amorzinho, o que foi que você fez? Sua roupa está melada e suja de capim. Será que você está metendo sua vida em perigo, sem dizer nada pra mim? Pezinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorar, se é meu amor é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Pezinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorar, se é meu amor é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Pezinho, deixe de desconfiança, não precisa ignorar, se é meu amor é todo seu. Dessa vez não foi carro nem pneu, foi o guarda da patrulha federal que me prendeu. Oh, forrózinho pão Outro mundo aí com a sua bichinha Epa, eu já tô aqui com o meu Vem comigo porque o forró tá aqui Que eu tô lindo, lindo, lindo Tá demais